Luciana Abel terá pedido de proteção, através do botão de pânico, uma das medidas judiciais de proteção para as vítimas de violência doméstica, decretada pelo Ministério Público ou Tribunais, que pode ser pedida por qualquer organização de apoio à vítima ou órgãos criminais, e ser acionada em caso de ameaça e que contacte de imediato as autoridades. A Maria apurou que o Tribunal acedou ao pedido e que atribuiu o botão de pânico à APRIS. A Luciana ainda não obtém, mas o pedido foi aceito? É uma questão de tempo até lhe chegar às mãos? Conta a fonte próxima do ex-casal. Recorde-se que Luciana Abel terá apresentado queixa contra Daniel Souza por violência doméstica. Sobre o assunto um dos dois fala Daniel não vê as filhas há mais de um mês. A relação e separação entre Luciana Abel e Daniel Souza continua a dar que falar. Desde que foi tornada pública a separação entre os dois, que muito já foi falado e especulado. Os motivos para o desfecho de um casamento que se acreditava feliz ainda não foram divulgados. Mas sabe-se que há acusações de violência doméstica com Luciana Abel a pedir o botão de pânico? Dispositivo que aciona meios policiais em caso de perigo da vítima? Caso Daniel se aproxima da APRIS. Luciana Abel e Daniel continuam em silêncio. Mas a Maria chegou à fala com um amigo do ex-casal que revelou alguns detalhes sobre a separação. Há uma queixa em tribunal. Não é verdade que tenha sido o Daniel a pedir o divórcio à Luciana como já estão a dizer. As notícias que têm a sair sobre isso são uma amedota. Conta a fonte ao nosso site. Segundo o mesmo amigo, Daniel não vê as filhas de Janês Valentim de Amor, desde que saiu de casa, no início de março. Conta a fonte ao nosso site.